Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, vou te mostrar aqui uma estratégia pessoal para você buscar análise de jogos mais profundo e você fazer uma aposta mais certeira antes de tudo eu queria te informar que abaixo desse vídeo aqui tem um grupo no telegram gratuito se você quiser pegar sinais é só acessar esse grupo aí que está ajudando muita gente tem mais de 40 mil pessoas já nesse grupo, é só você estar acessando aí olha só pessoal, o que eu vou te passar aqui agora, preste bem atenção vai ter alguns jogos aqui ó, nas melhores ligas, vou pegar aqui ó, melhores ligas certo, tem aqui a liga dos campeões né, olha só o que eu vou fazer aqui eu vou abrir aqui um google aqui ó, você vê aqui ó, softscore esse site aqui ó, da softscore, esse site aqui pessoal, eu vou usar ele para eu me pegar as últimas partidas das equipes porém, o que eu quero passar aqui para vocês nesse vídeo é o que? é a estratégia em si, olha só, vou esperar carregar aqui o computador está um pouco lento, está precisando dar uma formatada aqui ó o que mais aqui já apareceu ó, tem aqui ó, por exemplo, Ajax e Liverpool aqui já apareceu de cara ó, vou clicar aqui ó, no jogo do Ajax e Liverpool aqui já mostra as estatísticas né, aqui ó, 34 mil vobs aqui para o Liverpool vencer o jogo empate 22%, 25% para Ajax vencer, é um jogo mais equilibrado mas o que eu quero te mostrar, vou vir aqui no Liverpool aqui ó vou pegar aqui pessoal ó, os últimos jogos do Liverpool é só você descer a barrinha e vai aparecer aqui os últimos jogos ó Liverpool que perdeu de 1x0, esse jogo o Liverpool venceu de 1x0 o Liverpool venceu de 1x0 aqui, ganhou de 7x1 aqui, perdeu de 3x2 aqui certo, aqui ó, 2x0 também venceu, esses aqui são os últimos jogos do Liverpool é, e o que eu vou fazer aqui pessoal, vou entrar também aqui no Ajax ó clicar aqui no Ajax, só clicar aqui no símbolo da equipe já apareceu de 1x2 jogos ó olha que bacana aqui pessoal ó, Ajax 4x1, Ajax 7x1 aqui ele perdeu de 4x2, aqui ele ganhou de 4x2, aqui ele perdeu de 6x1 aqui ele perdeu de 6x1, mas o que que eu percebi aqui pessoal ó, o que que eu percebi aqui que o Ajax tá levando gols em todos os jogos e fazendo também né mas ele tá levando jogo em todos os jogos aqui, mais levando do que fazendo né aqui, nesse caso aqui ele fez uma goleada aqui ó, 7x1, mas esse time aqui eu nem conheço ó esse é o senhor, aqui ó, 4x1, 7x1, levou aqui 2 gols aqui, aqui ele levou 1, aqui ele levou 1 então ele tá levando pelo menos 1 gol no jogo, então o que que eu vou fazer aqui pessoal e olha aqui também, a média do jogo dele é acima de 1 gol na partida ó, pelo menos 2 ou mais gols, certo ó então o que eu vou fazer, eu vou entrar aqui na bete, isso aqui são estatísticas que eu tô olhando por alto vou entrar aqui no jogo do Ajax contra o Liverpool, opção de criar aqui ó, criar olha aqui ó, total de gols, o Ajax tá tendo uma média de jogo aqui de pelo menos 3 ou mais gols então eu vou entrar aqui, é um pouco bem abaixo né, vou entrar bem abaixo aqui eu vou entrar aqui nesse jogo aqui, pra sair mais de 1 gol na partida, por quê? porque os jogos do Ajax aqui, se você pegar o histórico, todos tá sendo mais de 1 gol ó todos tá sendo mais de 1 gol ó, 3 gols, 3 gols, 2 gols, 7 gols, 6 gols, 6 gols ó 8 gols, 5 gols, todos acima de 1 então, tô pegando a média né, mais de 1 gol na partida e eu também reparei que todos os jogos o Ajax leva pelo menos 1 gol ó pelo menos 1 gol ó, nos últimos jogos ó levou 2 gols aqui, contra o próprio Liverpool, por certo aqui ó, levou 2 gols aqui, aqui ele levou 1 gol aqui ele levou 6 gols, aqui 4 gols então, a média dele levar pelo menos 1 gol na partida então, o que eu vou fazer aqui? eu vou vir aqui, de mudar de ambos os times combinados você já tá com a odd 1 e 14 aqui né eu não clico, eu vou vir aqui ó pro Liverpool fazer pelo menos 1 gol no jogo então, o Liverpool mais de 0 gols na partida já foi a odd pra 1 e 20 eu vou fazer uma combinadinha aqui pra vocês pessoal e vamos ver aqui as outras estatísticas estatísticas aqui né, igual aqui vamos pegar aqui, esse último jogo vou pegar aqui agora, uma referência do Liverpool pra você fazer um equilíbrio entre os dois jogos ó Liverpool vamos ver aqui ó eu desço aqui eu vou pegar o último jogo do Liverpool contra o o North Forest né aqui ó aí tem aqui pessoal ó eu vou até colocar em português aqui pra ficar mais fácil ó ó alinhamentos você vai vir aqui em alinhamentos aí tem uma opção aqui ó escondido aqui ó fósforo, é aqui ó pessoal na opção de fósforos quando traduzido certo? aí vai aparecer aqui ó é mais de 2 gols ó 5 de 5 o Ajax tá vendo ó isso aqui no caso a estatística entre o jogo do Ajax Ajax e Liverpool pessoal isso aqui já te mostra presta atenção que eu vou te falar isso aqui já te mostra as estatísticas das duas equipes se enfrentando deu pra entender? olha só como é show aqui já tá mostrando ó mais de 2 gols na partida 5 de 5 ou seja nos últimos 5 jogos entre as duas equipes é na verdade nos últimos 5 jogos o Ajax aqui saiu mais de 5 mais de 2 gols é ambas as equipes marcando ó nos últimos 8 jogos as duas equipes marcou certo? mais de 4 cartão ó 4 de 5 então ó em 5 jogos saiu mais de 4 cartão então vou vir aqui ó na opção de cartão pessoal ó cartão vou colocar aqui ó mais de 2 cartões na partida ó já foi pra uma de 1,50 ó foi pra uma de 1,50 isso aqui nenhum jogo só pessoal eu escantei ó mais de 10 escantos ó certo? aqui ó 8 de 6 7 de 5 entendeu? então aqui tá uma média aqui em 7 jogos pelo menos 5 deles saiu mais de 10 escanteios o jogo do Livio aqui ó primeira a marcar ele em últimos 7 jogos ele foi o primeiro a marcar em 6 deles né? então ó vou entrar aqui na opção de escanteios pessoal ó a parra de cantos ó vem aqui ó escanteios abre aqui certo? isso aqui estatística pra você fazer uma análise ó vou entrar aqui mais de 5,50 no jogo ou mais de 4 né? vou pegar aqui mais de 4 mais seguro eu acho que aqui já tá bom pessoal fiz um ódio em 53 em apenas um jogo analisando não tô fazendo aqui de forma aleatória agora eu vou entrar em outro jogo aqui ó fazer só uma duplazinha mesmo igual aqui ó por exemplo tem aqui ó Inter de Milão e Vitória Pilsen tem aqui Atlético de Madrid jogo do Barcelona e Bayern eu vou entrar no Barcelona e Bayern aqui o jogo mais esperado da noite do dia né? então vou entrar aqui agora ó de novo no futebol aqui vou ir nas estatísticas usando a softscore ó aqui ó 3 campeões deixa eu ver aqui ó eu quero jogo do Barcelona aqui ó Barcelona e Bayern de Munique ó vou clicar aqui no no Barcelona que é o time mandante ó isso aqui é tudo análise pessoal ó vou pegar os últimos jogos aqui do Barcelona olha só 4x0 3x0 3x1 3x3 1x0 outro aqui jogo de 1x0 então ó os últimos 1, 2, 3, 4 jogos saiu o Barcelona fez pelo menos um gol na partida na verdade os últimos os últimos 1, 2, 3, 4, 5 jogos né? só esse jogo aqui que ele não fez gol os últimos 5 jogos o Barcelona fez pelo menos um gol na partida certo? e dentro de casa aqui ó os últimos 2 ele fez 7 gols né? somando os 2 jogos então um jogo aqui pelo menos 2 gols no jogo então vou vir aqui ó criar porque o Barcelona sempre tá fazendo gols né? mas também leva total de gols aqui ó mais de um gol na partida ó foi para o ódio 1, 12 vim para o aqui mesmo vou pegar mais alguma estatística aqui entre as duas equipes é só clicar aqui pessoal ó já vai aparecer aqui ó as estatísticas as últimas né? só esperar aparecer aqui demora um tiquizinho as vezes dá um bugzinho ó deixa eu ver aqui ó clicar nesse jogo aqui do Atlético aqui ó apareceu do Atlético deixa eu clicar aqui agora Contra o Bay aqui ó Contra o Bay apareceu já ó tá vendo? cadê? aqui ó Contra o Bay de Munique aqui ó vamos vir aqui na tradução já apareceu já aqui vão vir em fósforos para pegar as médias aí ó aqui já mostra ó ó sem perder 7 o Bay 7 jogos sem perder Barcelona aqui os jogos mais de 2 gols e meio nos últimos 5 jogos 4 deles foi mais de 2 gols então a média bem alta ó mais de 2 gols no o Bay aqui ó pelo menos 6 deles em 7 né? primeira assim da hora que fica trocado pessoal é por causa da tradução certo? aqui ó primeiro a marcar o Bay de 7 jogos 6 ele marcou o primeiro certo? então o jogo aqui com alto índice de gols né? vamos ver aqui a parte de cartões ó ó menos de 4 cartões e meio ó 7 jogos 9 jogos 7 deles foi menos de 4 cartões pessoal para o Bay para o Bay menos de 10 escanteio ó 4 de 5 menos de 10 cantos 8 de 10 então é jogo com pouco escanteio daqui vocês já identificam aqui ó é jogo com pouco escanteio né? jogo com pouco cartão pelo menos das duas equipes então vou começar a pegar esses números ao nosso favor aqui ó então eu vim aqui ó cartões certo? vou vim aqui em cartões colocar aqui ó mais certo? o que eu vou fazer? vou mudar aqui de partida para primeiro tempo ó de partida para primeiro tempo ambos os times combinados cartões primeiro tempo eu vou pôr aqui ó menos de 3 cartões ou seja eu vou sair até 2 cartões no primeiro tempo ó já foi um áudio para 1 em 26 no segundo tempo ó segundo tempo é um jogo que costuma ter pelo menos um pouco mais de faltas mas você viu lá que é jogo que não tem tantos cartões assim então clica aqui em mostrar mais ó e entra aqui ó olha só 9 cartões 1 em 28 isso aqui no segundo tempo viu pessoal ó para não sair 9 cartões no segundo tempo ó 1 em 28 aqui ó ó mais de 1 gol na partida menos de 3 cartões no primeiro tempo menos de 9 cartões no segundo tempo já foi para uma hora de 1 em 28 e se eu quiser dar uma complementada aqui né entra aqui na parte de cantos ó escanteios vamos ver aqui a média aqui aqui não está mostrando a parte de escanteios ó mas é bem simples é só você entrar aqui no último jogo ó entra aqui no último jogo entra aqui estatísticas que vai aparecer aqui o último jogo do Barcelona quantos escanteios foi no jogo ó e olha o que ele fez ele fez 4 gols né aqui ó escanteios teve somente 3 escanteios aí em jogo com pouco canto como mostra as estatísticas então eu não vou entrar aqui nessa opção vou deixar aqui mesmo um áudio 1 em 28 mesmo que é pouco mas eu consegui combinar em um jogo um áudio em 28 eu podia muito bem fazer 3 jogos aqui pegando essa mesma frequência só que eu vou entrar aqui em 1 em 28 aqui ó ó já deu uma dupla de 1 em 97 pessoal pegamos duas estatísticas com com o próprio softscore aqui te ajudando né mostrando os números os números não aumentam foi isso aqui que aconteceu né não quer dizer que vai ser simples em dia cedo mas você vai fazer uma análise tática em cima da partida no que pode estar acontecendo né pegamos aí dois jogos o jogo do livro com o do Ajax e o jogo do Barcelona beleza pessoal é mais é isso pra te mostrar né essa ódio aqui ficou um áudio 97 eu não tô falando pra vocês entrar nessa aposta aqui se caso der tempo né mas é pra vocês analisar usando o site de análise aqui da softscore né site que muito bom tem todos os jogos quem gosta de fazer aí aquele tipo de bolãozinho aí pra pra pegar aí o time favorito vencer é só entrar aqui pessoal e pegar as análises beleza então é isso espero que tenha gostado do vídeo tamo junto acesse aí abaixo desse vídeo aí ó na descrição tem um grupo aí no Telegram pra caso você quiser pegar previsões do dia aí beleza pessoal então é isso grande abraço espero ter te ajudado de alguma forma aí tamo junto e até o próximo vídeo tchau tchau tchau